Bom pessoal, para quem acompanhou o último vídeo, sabe que eu estava tentando chegar em São Mateus, norte do Espírito Santo, consegui chegar debaixo de muita chuva, me hospedei aí nesse hotel Rio Norte, muito bacana, gravei uma pena que eu perdi a gravação no celular, no dia seguinte peguei muita chuva e muitos perigos na BR-101, ali na região de Teixeira de Freitas, uma região muito sinuosa, muito perigosa na BR, ali entre também Teixeira de Freitas e Tamaraju, acabei perdendo meu celular, é uma dúvida muito grande que eu tenho, se eu perdi, se eu fui cortado, eu sei que eu fiquei sem celular na viagem, isso foi um grande transtorno para mim, por questões de comunicação com a minha família e tudo mais, é, mas no demais o vídeo segue aí, para vocês se acompanharem aí, só que eu perdi muito conteúdo, o melhor, o áudio ficou danificado e aí muitos trechos eu estou fazendo aqui, que nem vocês estão vendo, é o melhor ouvindo, eu tive que narrar, porque o microfone deu problema, então assim, foi uma viagem muito boa, muito bacana, essa viagem de ida para a Bahia, de São Paulo para a Bahia, no entanto, eu tive muitos problemas, e um deles, o mais grave, eu acho que foi a questão da perda do celular, ou enfim, o que aconteceu, e o áudio que ficou danificado, e é isso gente, segue o vídeo aí para vocês acompanharem. É gente, tomei um prejuízo grande hoje, perdi meu celular, eu perdi ali um pouco, não é na entrada, mas, um pouco antes da, de Itamaraju, cidade essa que eu estou saindo, deixando ela para trás agora, e, o que é que acontece, quando eu olhei aqui, não estava o celular, né, aí, eu olhei na filmagem, porque eu lembro que eu vinha gravando, aí, até onde ele estava, que foi o último ponto de gravação, eu parei, e voltei até esse ponto, ou melhor, retornei e voltei até esse ponto, aí, quando eu saí olhando assim no acostamento, ó, não dava, aí eu meio desesperei, carai, será que alguém achou, né, eu fiquei pensando, porque, não foi, foi mais ou menos assim, uns 5 quilômetros, sabe, mais ou menos uns 5 quilômetros, eu saí vasculhando tudo assim, ó, e nada, aí, eu peguei, cheguei no posto ali agora para completar, aí, na conveniência, eu pedi para a moça ligar, ela ligou, aí, deu caixa de mensagem, aí, ela salvou o número, mandou uma mensagem no WhatsApp, não foi entregue, então, possa que tenha acontecido duas coisas dessas que eu vou falar para vocês aqui agora, ó, na pista esbagaçada, o celular não ficou, tipo, não passou o carro por cima, isso aí já está descartado, então, vai ser uma das duas possibilidades que eu vou estar falando aqui para vocês, como ele estava com o GPS aberto, ou alguém achou o celular e, ou alguém achou o celular e não, e botou no modo avião, entendeu, porque desligar não consegue, porque pede a senha, colocou no modo avião, ou, ele ficou, caiu assim na, na canaleta, da, do acostamento, e, e lá, não tem sinal, porque a moça falou que, aquela região, ali, um pouco antes de Tamaraju, é ruim de sinal, então, das duas, uma, eu acho que alguém achou, eu acho difícil o celular cair aqui e ir lá para dois metros, entendeu, dois metros de, eu não sei, posso que eu esteja errado, rapaz, aqui está um frio, mais um frio, e, eita, Deus do céu, e agora, gente, o pior que eu fiquei sem comunicação nenhuma com a minha família, eu, ele, eu nem tinha mandado mensagem para eles hoje, porque eu ia mandar mensagem justamente nesta parada aqui, agora, e aí, eu vou meter marcha, porque, eu vou chegar em casa à tarde, eu não lembro o número deles de cor, de, de mente, aí, o que é que eu vou fazer, eu vou ver aí, mais para frente, se eu consigo, que alguém manda mensagem no, 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 no Instagram, para algumas das minhas irmãs, para avisar que está tudo bem, só que eu perdi o celular, mas, é isso, eu vou tirar esse suporte daqui, porque eu já, eu, olha, eu nunca fui para a cara dele, porque, uma vez, eu lembro que eu coloquei o outro celular que eu tinha, e, eu desci para Santos, e, 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 ele, quando eu vi, estava afogado, né, e, no entanto, eu me desliguei agora, dessa vez, e, desse vacilo aí, entendeu, desse vacilo aí, perdi o celular, agora, eu vou acionar o, o seguro, que é roupa, é roubo, perca, furto, é, na verdade, assim, roubo, furto e, e, danos materiais, danos, né, então, eu vou, eu vou ter que chegar lá, ver com a Vivo, que é, pelo seguro, é, o seguro é da Vivo, o que é que vai fazer, como que vai ficar a minha situação, agora, eu imagino que, para eles mandar outro celular, demora, era, o meu celular, era um, um Galaxy, é de doer no coração, por isso que eu coloquei ele no seguro, se eu não tivesse com o seguro, eu estava preocupado, realmente, assim, sabe, mas, como está no seguro, eu estou mais tranquilo, é, é, é um Galaxy Note 20 Ultra 5G, celular muito bom, muito bom, aqui, está choviscando um pouco, então, eu não, o celular, eu não ligo muito, não, fico mais assim, por causa da, do que tinha, né, tinha muito arquivo, muito, é o que eu uso, eu uso o celular, para fazer a edição dos vídeos, eu não sou, eu tenho um notebook, mas eu não sou muito chegado, e o meu notebook, também, a depender da resolução que eu gravo, ele não, não é bom para editar, entendeu, mas, é isso, fazer o que, né, ai, é, as coisinhas que acontecem, que deixam a gente, né, é isso, vida que segue, vida que segue, então, é isso, gente, afastar da distância, um pouco, desse caminhão, aqui, ó, 419 km, para o norte da Bahia, agora, só que tem uma coisa, que eu não estou conseguindo decifrar, entendeu, eu estou matutando isso, o dia todo, desde quando eu perdi o celular, quando eu estou assim, sem, sem o GPS, bom, se está 419 km, para o final da, da BR-116, na, na 116, mas, aqui, tem algum problema, então, vamos ter calma, vamos ter calma, aconteceu alguma coisa aqui, será que foi um acidente, nossa, o caminhão está pegando fogo, gente, está pegando fogo, tomara que eu consiga controlar aí, eu não vou parar, porque, não, não vou, então, gente, é isso, eu, eu, essa, essa questão, não está entrando na minha cabeça, entendeu, porque, pô, isso é 419, e está dando 300 e, tudo bem, eu já rodei um pouco de lá para cá, e o fogo está aumentando lá, hein, caraca, então, eu não estou entendendo essa lógica, entendeu, porque se está 419, como eu falei para vocês, para chegar no estado do Sergipe, para zerar a BR, né, a 101 aqui, e está, e está, como é que se diz, na, ai, caramba, como é que eu vou explicar para vocês, o que eu quero dizer é o seguinte, para ser franco, é, está 420, arredondando aqui, para o estado do Sergipe, e para a minha região, tem que ser menos, entendeu, o cara falou 350, até feira, é, eu não sei, tudo bem, são, são sugestões, mas eu estou sentindo aí, que tem alguma coisa aí, incorreta, nessas, nessas sugestões, a única coisa, que eu vou levar em conta, é o rapaz, que eu pedi a informação, o, do caminhoneiro, e ele falou, ele falou, ó, ele falou para a Lagoinha, 370 mais ou menos, aí, eu concordo, mas, mesmo assim, eu ainda acho, um pouco de exagerado, de onde nós estávamos, eu já rodei uns 70, 80, de lá para cá, se muito, rodei, então, tem tudo isso aí, eu estou, eu estou vendo aí, gente, eu estou vendo, eu sei que o sul da Bahia, Deus do céu, olha, o povo, olha, ali naquela região de, quando você vai pela 116, a região de, ai caramba, ali, naquelas retonas da Bahia ali, sabe, o que é que acontece, ali, ali, é, é só reta, aqui não, aqui é curva, olha, eu já rodei, de São Paulo até aqui, 1837 km, 1800 km, eu vou arredondar, que esses 37 aqui, foi o que eu perdi tempo, aí, caçando celular, e não achei, mas, 1800, se levar em consideração, que para casa, para a minha cidade, é 2000 km, se levar em consideração, que é 2000, teoricamente, eu estaria 2000, só que eu sei, que pela 110, é um pouco mais, então, eu estaria, uns 300 km, de casa, eu estou, gente, eu estou meio perdido, assim, é por causa do celular, entendeu, olha, como um aparelhozinho, é tão importante, na nossa vida, a gente não pode, se basear 100% nele, eu vou chegar em casa, mas, a gente não pode, se basear 100% nele, mas, ele, a gente não consegue, mais viver sem um aparelho, eu estou imaginando aqui, eu tenho umas contas para pagar, agora, dia 8, tem um aluguel, tem uma série de coisas para pagar, e eu estou imaginando, porque, o número da senhora lá, dona da casa, que eu moro, era no celular, e eu fazia o pix para ela, todo mês, então assim, pelo Bradesco, aí eu estou imaginando, como que eu vou fazer, o pagamento dessa mulher, entendeu, na verdade, eu não tenho nem como, ligar para ela, e pedir a conta, porque o número dela, eu tinha anotado em casa, mas ficou em casa, eu tinha só no celular, então, está uma situação muito, o camarada aí está alegre, está uma situação muito, complicada, entendeu, mas é isso, fazer o que, né, e aí